E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá sensacional, é aquela série galera das 5 melhores cartas zoeiras que poderiam aparecer no Clash Royale, entendeu? Mas são cartas zoeiras que poderiam aparecer realmente, entendeu? Supercell, se um dia chegar esse vídeo até vocês aí, quem sabe né galera? Então, o meu camarada aí, Yellow, ele tem um canal no YouTube, entendeu? Ele disponibilizou essas 5 cartas aí, o canal dele é Rainho Royale, vou tá deixando o link na descrição do vídeo, brota lá, dá a moral pro canal do camarada que ele tá começando agora e quem sabe não seja um canal top no futuro aí, entendeu? Mas vamos ao que interessa aqui galera, é... Antes de começar, eu quero pedir mais uma vez a vocês pra destruir no like galera, vão brotar aí mil likes nessa série aqui, beleza? Conto com vocês, mil likes aí, compartilho o vídeo com um amigo de vocês e deixo o comentário de vocês o que vocês acham dessa carta, pra poder colocar esse vídeo em alta, valeu galera? Então vamos lá, ele trouxe pra gente aí galera, olha isso, cabana de lava pulpes, muito top, achei muito interessante essa carta se vier, entendeu? Um custo de elixir de 4, né? Seria uma carta lendária, uma construção lendária, tome cuidado, parecem fofinhos, porém tem um poder enorme, entendeu? Olha lá, ponto de vida 1200, velocidade de geração 4,9 segundos, tempo de efeito 1 minuto, nível do lava pulpe 12 e o tempo de mobilização 1 segundo Aqui não diz a quantidade de lava pulpes que seriam gerados aí nessa cabana de lava pulpes Eu acho que o ideal seria uns 2 ou 3, dependendo da... acho que uns 3 seria ideal aí nessa... nessa carta aí, gostei muito dessa carta Tá de parabéns, Yelo, agora vamos fazer o seguinte, vamos pra segunda carta Olha isso, ó, torre das arqueiras, entendeu? Custando 3 de elixir, seria uma carta rara Vamos ler a descrição aqui, ó, torre da arqueira com custo de um canhão Porém alcança tropas aéreas como uma terra, será que você consegue passar por ela? Olha que interessante, a torre da arqueira não tem, nós temos na arena, entendeu? Tem uma arena aí que é totalmente Clash of Clans e tem as torres da arqueira no fundo lá como modelo Aqui nós temos as torres da princesa, né? E no tema da arqueira, olha isso, ponto de vida 800, dano 125 Alvo terrestre e aéreo, né? Um segundo de mobilização Dano por segundo 152, velocidade de impacto 0,8, alcance Eu acho que essa carta seria muito boa se viesse, entendeu? Ia ser muito legal, Supercell, quem sabe no futuro aí Então vamos pra terceira carta Olha isso, o construtor Um tempo atrás eu mesmo fiz um vídeo Sobre uma possível vinda do construtor pra arena Entendeu? Porque aparece ele naquele filmezinho lá, né? É... Ele passando pelo meio da vila, entendeu? Tem até easter egg com ela, com ele Mas quem sabe, né? Ó, vamos ler a descrição Seria uma carta lendária, custo de elixir 2 Construtor é rápido destemido E não deixarão seus inimigos derrubarem suas construções Entendeu? Ele não vai deixar os inimigos destruir as construções que ele fez Entendeu, galera? Muito top Ponto de vida 613, dano 0 Ué, eu não entendi o lance do dano Entendeu? Tem que rever ali Acredito que ele tenha esquecido de colocar O alcance de uma construção Um tempo de 30 segundos Dano por segundo não tem Vida restaurada de 100 Não sei se de repente ele ia brotar a construção na hora que o cara estivesse atacando Não entendi muito bem qual é a ideia Mas pode ser que seja isso Porque dano e dano por segundo não tem É isso mesmo, galera Deve construir uma edificação na frente da tropa inimigos E porra, imagina só Construir uma X-Besta Construir uma Inferno Rapaz, seria muito da hora Mas vamos pra quarta carta Olha isso, ó Um muro Seria uma carta épica com dois de elixir Entendeu? Um muro atrás das tropas do seu inimigo Parece inofensivo Porém você não vai conseguir passar dele Entendeu? Porém você não vai passar dele É... Vamos ver como é que seria isso Será que ele colocaria um muro na frente das tropas? O corredor ia pular um muro Não tem jeito Os servos ia passar por cima Seria mais Bárbaros O Golem P.E.K.A. Gigante Interessante Uma boa Até hoje ninguém nunca trouxe Ninguém nunca comentou nada sobre muro Eu pelo menos nunca vi Ponto de vida 2,96 O dano 0 1 segundo de mobilização Dano por segundo 0 Terrestre e aéreo Rapaz É... Como é que o muro vai atrapalhar? Eu acho que teria que trocar ali Aéreo não dá 40 segundos Entendeu? Agora vamos para a última carta Achei muito top também essa última carta Galera Que é o terremoto Entendeu? Custando 3 de elixir Uma carta épica Entendeu? Não é um choque Não é um relâmpago Porém Pode fazer um estrago gigante Tomem cuidado O terremoto está vindo Pô, isso daqui é Japão Japão que tem terremoto direto Né, galera Olha lá O dano 556 O raio dele é de 3.0 Né E o dano na torre da coroa Seria de 278 Tanto na torre da coroa Quanto na torre da... Da princesa, né Cara Muito, muito da hora Esse... Essa cartinha terremoto Aí Gostei demais Vamos voltar na primeira aqui Que foi a que eu curti mais, né Mas então, galera É isso daí Deixa o comentário de vocês O que vocês acham dessa carta Se vocês acham que seria Vale dessa carta vir pro jogo Ou não Entendeu? E você que é youtuber Tá começando agora É... Eu achei esse meio De trazer uma série pro canal Das 5 melhores cartas É... Na zoeira E divulgar o canal de vocês Poder ajudar vocês aí Quem sabe Esse vídeo aqui explode E a visibilidade no canal de vocês Sendo maior Então eu vou tá deixando o link aqui Do meu canal Do... Perdão Do meu face novo aqui Vai tá na descrição Vai tá na descrição O... Canal do meu camarada Yellow, né Que é o Rainho Royale Passa lá Dá essa moral Então eu espero que tenham gostado Valeu? Tamo junto? Então é isso aí Um abração Fui! Galera O que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Um abração Fui!